Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com todos vocês as 4 moedas comemorativas das Olimpíadas de Inverno SOSCH 2014. No ano 2014 foi sediado em SOSCH na Rússia a 22ª edição das Olimpíadas de Inverno e a 11ª edição da Paralimpíadas de Inverno. Em homenagem a um evento esportivo tão grandioso como esse o russo resolveram fazer 4 moedas de circulação comum em homenagem aos jogos. Aqui é o seu reverso da moeda, 25 rublos 2014 essa moeda é uma moeda produzida para a circulação comum lá na Rússia desde o ano de 1997 até os dias atuais essa moeda é uma moeda corrente aqui é o seu reverso da moeda todas as moedas de 25 rublos possuem esse reverso o que diferencia essas 4 aqui das demais são o seu reverso por se tratar de moedas comemorativas essa moeda é feita no material de cúpulo único material que não gruda em imã o seu peso é de 10 gramas diâmetro de 27 milímetros espessura de 2.3 milímetros o seu bordo é um bordo serrilhado como vocês dão para ver aqui na cápsula sua tiragem é uma tiragem de 19.750.000 unidades uma mera coincidência que essas moedas tanto essa 2014 como as da Copa do Mundo da Rússia 2018 e as das Olimpíadas elas tem uma tiragem bem aproximada uma da outra como vocês sabem as moedas das Olimpíadas que foram produzidas aqui no Brasil tem uma tiragem aproximadamente de 20 milhões de unidades e essa aqui possui uma tiragem de 19.750.000 unidades uma moeda muito importante para colecionadores que procuram moedas comemorativas e essas aqui faz parte da minha coleção essa primeira aqui que eu vou estar compartilhando com vocês todas as moedas da Rússia seu reverso é padrão medalha quando ela é padrão medalha o seu giro é no eixo vertical girada de lado nessa posição essa moeda aqui é uma moeda comum comemorativa essa aqui simboliza a tocha olímpica vocês dão para ver a imagem da tocha com a chama de fogo Sochi Rússia 2014 que belo detalhe e que ótima moeda a segunda que eu vou compartilhar com vocês girada no padrão medalha é o embleme de Sochi vocês dão para ver as montanhas de Sochi com a nevada no pico da montanha que qualidade de design que fizeram nessa moeda destaca muito bem vocês dão para ver na montanha uma parte meia preta pelo foco vocês dão para ver o belo destaque dessa moeda bem detalhado pelo brilho vocês dão para ver que tem uma camada mais caprichosa na ponta da montanha simbolizando o gelo das montanhas de Sochi a palavra Sochi Rússia 2014 e a logomarca dos Jogos Olímpicos só lembrando a todos que aqui é a Olimpíada de Inverno a terceira moeda girar aqui no padrão medalha são os mascotes dos Jogos Olímpicos de Inverno que belo detalhe e que ótimo design nessas moedas capricharam muito bem aqui tem uma espécie de um gato ou uma onça um coelho e um urso polar simbolizando os mascotes dos Jogos Olímpicos dos Jogos Olímpicos que bela moeda a quarta moeda tirar aquela no padrão medalha todas são comum mascote dos Jogos Paralímpicos isso aqui são os Jogos Paralímpicos os mascotes e isso aqui dos Jogos Olímpicos de Inverno como aqui no Brasil tem o mascote Vinicius que é o mascote dos Jogos Olímpicos e o Tom do Paralímpico em Sochi também está apresentando aqui os dois mascotes e olha os detalhes dessa moeda que riquíssimo detalhe possui essa moeda uma ótima moeda para aqueles colecionadores que pretendem ter moedas comemorativas essa daqui é um item muito importante e que não pode deixar de ter em sua coleção barulho ali de maquita cortando não vai atrapalhar esse vídeo porque essas moedas merecem um belo destaque e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais para aqueles que não é inscrito no nosso canal se inscreve no nosso canal ativa o sininho para as novas notificações chegando sem primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima